Olá, bem-vindos ao meu canal! Meu nome é Kelly Romero e o vídeo de hoje é mais um vídeo sobre o curso Mário Vergara e eu quero contar pra vocês a minha experiência na minha primeira viagem internacional após o término da primeira fase do curso e o início da segunda fase. Então, gente, eu quero esclarecer, eu tô no curso desde maio de 2019 e a minha viagem foi com sete meses de curso Mário Vergara, tá? Se vocês não sabem a minha história com o inglês, tem mais três vídeos no canal. No primeiro deles eu conto um pouquinho da minha trajetória com o inglês, então pra vocês terem ideia da base que eu tinha ou não. Mas o que eu queria falar sobre esses sete meses é que esses sete meses são o meu ritmo. O meu ritmo em sete meses eu terminei a primeira fase e comecei a segunda fase, tá, gente? Ele fala, o conselho dele é fazer uma aula por dia, então com certeza uma pessoa com sete meses estaria muito mais avançada no curso do que eu, tá? O meu ritmo é esse mais lento, eu não tenho pressa em aprender. A minha expectativa é que no ano de 2021 eu seja fluente em inglês. Nós estamos agora em fevereiro de 2020, quando eu tô gravando esse vídeo, então eu espero que até o final do ano eu esteja conversando bem. Agora depois da metade do ano eu pretendo fazer outra viagem internacional e já quero conseguir me virar, até porque eu não vou pra um país de primeira língua em inglês. E eu sei muito bem que todo mundo fala que quando tu conversa com nativos é muito diferente de tu conversar com pessoas que não tenham a primeira língua em inglês. Então, eu pretendo conseguir conversar com essas pessoas na próxima viagem, depois da metade do ano, né? Mas fluente mesmo, só em 2021. Então, pra quem não assistiu os outros vídeos, eu vou dar uma pequena esclarecida. Que o curso Maia Vergara, ele não começa pela fluência, tá? Quer dizer, ele não começa pela fala, conversação, tá? Isso aí é... até tem muita gente que critica em razão disso, que o legal é ficar falando já no início, né? Mas não é essa a técnica dele e eu não sei se é melhor ou pior outras técnicas, só sei que depois de passar por três técnicas diferentes, a dele pra mim tá funcionando muito, né? Então, pra esclarecer pra vocês, a conversação é um pouco mais adiante. Na terceira fase, ele diz que a gente já começa com conversação e na quarta, realmente, que é a transição bilíngue. Então, assim, gente, lá no primeiro vídeo eu contei pra vocês que eu fazia curso há mais de dois anos, eu fiz em duas escolas diferentes, eu já contratei um outro curso online bem famoso, que aparece propaganda na TV. E eu tinha feito três viagens internacionais antes de começar no Maia Vergara. Três? Quatro viagens internacionais. Eu tinha feito quatro viagens internacionais antes de começar no curso de Maia Vergara e eu nunca consegui nada. Eu não conseguia me lembrar nada, assim, ó, nem o Vergo To Be. Tá? Vamos ser sinceros, eu não conseguia nem ver o Vergo To Be. Eu assisti na primeira vez que eu fui na Disney, o musical da Frozen e eu me senti uma idiota, porque tu senta lá, todo mundo fica dando risada das coisas, tu fica assim... Então, assim, ó, sempre me sentia uma idiota nas viagens, quando eu voltava, eu me voltava super decepcionada, porque eu não conseguia basicamente nada, nada mesmo. E agora, nessa viagem que eu fiz agora em dezembro, depois de sete meses, a gente foi pra Flórida, né? E eu ia dizer pra vocês... Ai, que ele conseguiu conversar com as pessoas? Não! Eu não conversei com ninguém, eu não me sentia à vontade pra conversar com as pessoas, porque eu ainda não tenho ouvido muito bom, porque eu também sou uma aluna que eu não sou muito boa, assim. Ele diz pra gente, que é pra gente escutar a playlist todos os dias, eu sei que isso ajuda muito o ouvido, porque isso já me ajudou, sabe? Mas eu sei que eu poderia estar num nível muito mais avançado do escutar, mas eu não sou essa aluna tão regradinha assim, né? Então, eu sou mais ou menos a média da população aí, tenho filho pequeno, um monte de coisa pra fazer. Mas, enfim, o que aconteceu? Eu não consegui conversar, mas, gente, eu não me senti nenhuma imbecila. Eu consegui ler, eu consegui ler basicamente tudo, tudo, assim. Eu consegui abastecer o carro, ai, que ridículo, abastecer o carro. Sim, abastecer o carro lá, é sozinho, da outra vez que eu fui pros Estados Unidos, eu tomei uma tunda, as outras duas vezes, eu tomei uma tunda. A primeira vez, eu me lembro que a gente nem sabia que era automático, a gente achou que fosse só um posto, a gente ficou rodando uns três postos até a gente conseguir abastecer o carro, sabe? Foi uma coisa assim, ai, que idiota, sim, é assim, gente, é assim que acontece, aconteceu com a gente. E dessa vez, não, tranquilamente, fui lá, olhei na bomba, comecei a ler as coisas, tranquilamente, consegui abastecer o carro de primeira. Inclusive, fiz um vídeo aí no canal ensinando as pessoas a abastecer o carro nos Estados Unidos. Dá uma procuradinha no meu canal que tem. Porque são essas pequenas coisas que nos fazem felizes. Tu conseguir chegar numa loja pra te comprar, que eu gosto muito de produtos de cabelo, skincare, tu conseguir chegar numa loja e tu ler o rótulo do produto, tu saber pra que aquilo serve, né? Tu não trazer coisas pra cabelo cacheado se tu tem cabelo liso, tu não trazer coisas pra cabelo oleoso se teu cabelo é seco, né? Tudo isso eu consegui. Eu cheguei, a primeira coisa, assim, minha primeira experiência foi quando a gente foi fazer a entrada nos Estados Unidos. Porque eu sei que não tá todos os aeroportos assim, tá? Mas Miami, a gente já tá com os totens pra te fazer tudo automático. Tipo, tu já preenche todo teu formulário ali, tu sai com teu papelzinho e ali a máquina já te filtra se tu vai passar pelo mais apurado ou se tu vai passar reto, né? Daí até a gente passou reto, a gente só pegou o papelzinho e chegou lá no guichê e entregou pro cara e ele nos liberou, ele não fez pergunta nenhuma pra gente, tá? Esse é o passar reto, né? Posso até fazer um vídeo depois pra você sobre imigração. E nesse totem eu consegui tranquilamente fazer as coisas. Ah, salientando que também tem em português, se quiser, o totem, pra ajudar. Daí o que que aconteceu? Eu cheguei na locadora, a gente chegou pra alocar o carro. Ah, e tinha uma fila gigante lá, o carro que a gente tinha alocado, que era um carro de sete lugares, tinha, tava esperando chegar pra lavar e daí ele nos ofereceu um outro carro em substituição, né? Um carro que a gente pôde escolher qual era o carro que a gente quisesse, só que não era um carro de sete lugares. Enfim, tudo isso a gente conseguiu entender, conseguiu pedir, sabe? Aceitar, pediu o Sampass, ver que tipo de seguro. Senti muito feliz. Chegando no resort, tinha uma pasta dessa, dessa animalesa assim, ó, com um monte de informações sobre o resort, sobre as atrações, sobre os restaurantes, eu consegui ler tudo. Daí eu sentei no banheiro e tinha um papelzinho assim, ó, que falava sobre as toalhas. Ai, gente, foi muito legal. Ai, ele tá assistindo o Buba, tá? Então, daí dizia que as toalhas de piscina, elas eram diferentes da do quarto, que de que tu levasse, eu tinha que trazer, né? Tudo isso eu consegui ler. Então, assim, gente, eu pedi comida, eu li rótulos, eu pude escolher as coisas que eu queria, né? Então, eu me senti muito satisfeita com tudo. Quando faltou, eu precisava, o copo da cafeteira tava quebrado e eu queria mais um cobertor. Eu fui na recepção, né? Eu falei pra ela o que eu queria, né? Ela quis conversar comigo, mas conversar eu não entendi muito bem, como eu falei, não tava boa no ouvido ainda, mas eu consegui me fazer entender, né? Então, é isso que eu queria contar pra vocês, a minha experiência, que foi sensacional, sabe? Eu, inclusive, meu marido vivia debochando. Ele dizia, né? Ah, tu tem 10 anos de curso, né? E eu falo mais que tu, porque ele tem inglês de videogame, né? Mas, dessa vez, ele disse pra mim que realmente eu tinha passado dele, que ele tava orgulhoso. Eu fiquei muito feliz. Né? Então, é isso, gente. Contar pra vocês que o curso realmente tá funcionando, que eu tenho um ritmo bem lento e, mesmo assim, tá funcionando muito pra mim. E agora eu espero que até a metade do ano eu consiga terminar a segunda fase, tá? Eu já fiz, no canal tem mais três vídeos, como eu falei, a primeira, dando a minha impressão inicial e como é que era o meu inglês. A segunda, eu contando como é que foi a primeira fase, a fundação, quando eu terminei ela. E a terceira, o terceiro vídeo é sobre essa segunda fase, como que funciona a mineração, que é onde eu estou hoje. Quando eu terminar a mineração, vou contar pra vocês, né? Só que eu pretendo terminar ela só no meio do ano e daí eu pretendo fazer a outra meia fase até o final do ano. Agora, tomara, né, que eu consiga adiantar isso, seria maravilhoso eu entrar na quarta fase esse ano, né? Mas eu não sei se isso será possível, né? Talvez até. Mas vocês vão me acompanhando aí, se inscreve no canal, dá like no vídeo, compartilha com as pessoas, porque o curso realmente é muito bom e eu vou continuar dando feedback pra vocês. E vocês também me contem se vocês contratarem. Eu tô no 5.0. Muita gente pergunta qual é o curso. É o 5.0, tá? E muita gente me pergunta quanto custou, custa 2.000 no primeiro dia de inscrição e 3.000 nos demais dias, tá? Ele geralmente abre duas inscrições por ano. Esse ano já abriu no primeiro semestre e agora é só no segundo semestre. O ano passado ele lançou o maestro, disse que tinha muito pedido, ele lançou o maestro no final do ano. Mas eu tô sempre avisando pra vocês. Eu até avisei lá no meu Instagram. Se quiser, se inscreve no meu Instagram lá, me segue, que lá é o vlog diário, vida de mãe, viagens, academia, né? E eu também dou várias dicas de tudo que a gente tem no dia a dia, assim, pra descobrir coisas legais. Tá? E lá eu dei a dica das matrículas. Então me acompanha lá. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e agora nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!